Oi, 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 Opaệtinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Bloxburg, porque hoje nós vamos ver aqui a reforma da minha casa, da minha mansão colorida. E, pessoal, já deixa o seu like fantástico aí no início do vídeo e bora lá conhecer aqui a atualização que eu fiz, pessoal. Aqui por fora não mudou tanto a casa, ó, não mudou nada praticamente. Eu acho que a cor era essa mesma que estava, Então, bora lá começar o tour, pessoal. E ó, aqui na entrada é a sala de estar, pessoal. E tem um vídeo no canal mostrando a casa antiga, que vocês podem ver o tour antigo pra ver como é que era, tá bom? E antigamente quem construiu foi Lua, dessa vez quem construiu fui eu mesma. Então, vamos lá. Aqui é a sala de entrada, né? Que é pras visitas, tudo mais. E cada lugar da casa é de uma cor. Tipo, aqui é rosa, ali é em tons de laranja. Acho que deu de entender, né, galera? Acho que deu, né? Enfim, aqui é a sala de visitas, ó, toda rosa. Aí aqui vindo já, né? Aqui é a sala, pessoal. Olha que fofa que ficou essa decoração. Eu fiz tudo meio alaranjado, meio amarelo, né? Ó, eu tenho esse sofá, tenho essas coisas. Eu gostei bastante aqui, né? Olha, eu coloquei essas janelas. E, gente, a partir daqui tá muito diferente. Olha só. Essa é a nova cozinha, gente, olha. Tem esse armário aqui. Ah, a cozinha é toda em tons pastéis azul, assim, sabe? Mas tem bastante coisa colorida. E aqui é a cozinha, ó, gente, ó. Tem várias coisas aqui, ó. É toda amarelinha. Ah, gente, eu achei super fofa. Sério, ficou muito fofa. Aqui tem uns banquinhos. Enfim, galera, continuando o tour aqui. Aqui tem uma mesa super com essas cadeiras coloridas, muito fofes. E vindo aqui tem uma escada. Gente, antes era um elevador. Porém, nos vídeos, vocês sabem que eu tenho que ficar, tipo, subindo e descendo toda hora. E daí demorava demais, né? E olha... Ah, mais um detalhe. Eu ainda não coloquei todos os quadros na casa, tá, gente? Por quê? Porque até o final do vídeo vocês vão descobrir. Aqui tem um No Bad Vibes. Então, sem vibes swings, né? E aqui é o segundo andar, que eu dei uma bastante atualizada, gente. Aqui em breve vai ter quadros e tudo mais. Assista até o final que vocês vão entender. Que vocês podem estar participando aqui da casa. Mas, ó, assista até o final pra saber como participa. Aqui eu fiz um mini jardim, ó. Um mini jardim. Epa, spoiler da piscina, não. Olha, gente, eu botei essa fonte aqui bem fofa. Que a gente pode sentar aqui, ficar de boa, tranquilo, relaxante. Aqui é a... A garagem, gente, que o meu carro tá lá fora, então, né? Não tem muito o que mostrar. Aqui é o quê? Aqui é o lugar de você tomar um sol, ó. Pra mim tomar um sol. Aqui tem essas cadeiras super maravilhosas. E aqui tem o banheiro, né, gente? Por que tem que ter um banheiro? Olha, o banheiro eu fiz todo azul. Gente, ficou muito fofo o banheiro. E aqui tem uma mensagem pra vocês, todas as vezes que vocês verem os vídeos, vocês se lembrarem. Olha. É... Calma. Um bom dia para ser feliz. É um bom dia para ser feliz. Então, essa mensagem aqui pra vocês, sempre que virem os vídeos aqui na casa, se lembrarem que é sempre um bom dia para ser feliz. Olha, aqui eu separei, né, gente? Tipo, que aqui fica mais o lugar para se lavar, escovar os dentes, trocar de roupa. E aqui é o lugar, tipo, do vaso e de tomar banho, ó. Lava, lava a cabeça de panda. Gente, essa roupa, eu tomo banho de roupa, né, tudo bom? Tem umas roupas para lavar, né, que eu não estou muito afim. E bom, gente, vamos para cá agora, para o outro lado. Deixa eu fingir que não estava aberta. Então, galera, vamos entrar. Aqui é o quarto de criança, gente, olha. A gente está fazendo umas novelinhas. Olha, um quarto bem de menina mimada, gente. Porque a gente gosta de menina mimada. Olha, tem o closet. Olha que closet lindo, gente. Bem princesinha, bem maravilhosa. Aqui é a cama, ó, que eu fiz estilo aquele quarto que eu fiz da Vitória. Que quem não viu, também tem vídeo no canal. Porque em breve eu vou colocar desenhos também, gente. Não se preocupem. Aqui tem esse armário cheio de urso, né? Porque criança mimada tem que ter urso. Brincadeira, gente. Todo mundo pode ter urso, mas eu coloquei porque ficou fofinho, né? Aqui é a mesinha para poder fazer as lições de casa, para a criança comer. E aqui tem um PC dela, né? É, provavelmente vai ser dela aqui. E, ó, tem esse PC rosa. Tudo rosa, gente. E tem o banheiro, né? Também tem um banheiro separado aqui, olha. Com banheiro e tudo, gente. Olha, chique, chique no último. Muito, muito, muito chique. Olha, deve tomar banho aqui. Passar o perfume. É o segundo banho que eu estou tomando hoje. E uma coisa que eu gostei é que a pessoa aqui, a criança, pode ficar olhando assim para a piscina, né? Enquanto está se olhando no espelho. É bem, bem, bem legal. E agora vamos para uma das minhas partes favoritas. Calma, deixa eu fechar aqui. Aqui. Que é o meu estúdio de gravação, galera. Eu já fiz um vídeo, mas foi só numa partezinha. Nem dava de ver nada, sabe? Só a parede. E esse é o meu estúdio de gravação aqui da minha casa. Olha só, gente. Eu fiz uma coisa bem retrô, né? Olha, aqui tem essas estrelinhas, tudo azul, gente. Olha, aqui é cenário para vídeo. Aqui é cenário para vídeo com participante. Tem esses quadrinhos, né? Fofos aqui, ó. No Bad Vibes. É isso. Eu não sei bem o que está escrito ali. Aqui tem Good Vibes. Pura Vida, gente. É tudo Good Vibes, gente. Para quem não sabe, é tipo Vibes boas, né? Enfim, esse aqui é o estúdio de gravação. Que, para mim, é o lugar mais bonito da casa. Comentem aí qual parte da casa que vocês acharam mais bonita, olha. E ali, ó, tem um spoiler do meu quarto. Que dá do meu estúdio e dá de ver meu quarto. Gente, o meu quarto foi o que, acho que, mais mudou na casa. É, o lugar das coisas mudou também. Porque eu criei quartos e tudo mais. Mas, o quarto, gente. O quarto. Eu estou apaixonada. Sejam bem-vindos ao meu quarto. Gente, olha que lindo. Eu amei, sério. Dessa vez eu me superei. Não é querer falar nada não, né, gente? Não, mas, sério, eu gostei, sabe? Eu gostei muito. Aqui tem ursos também. Tem uma mesinha. Tem aqui os instrumentos para a gente tocar. Ó, porque eu posso ser uma cantora, né? Eu posso ser o que eu quiser, né, gente? Eu posso ser o que eu quiser. E, gente, o quarto não seria o meu quarto se não tivesse comida, né, gente? Se não tivesse... Preciso parar aqui. Ok, eu não consigo. O meu quarto não seria o meu quarto se não tivesse comida, né, gente? Precisa ter comida aqui, ó. Olha, eu toco e eu como pipoca, mas, no tempo, eu sou muito, muito radical. Aqui tem um videogame, ó, para a gente ficar jogando aqui, né, o dia inteiro. Gente, tem uma pessoa aqui. Matheus. Oi, 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 oi. Matheus. Gente, deixa eu mandar um oi, oi. Nossa, gente, tem muita gente aqui. Eu nem reparei. Ai, meu Deus, eu bloqueei todo mundo, gente. Calma. Meu Deus. Eu tinha entrado no jogo, aí eu bloqueei todo mundo. Eu nem vi que era inscrito, gente. Desculpa. É que eu tenho mania de entrar no jogo com o chat fechado. Eu acabo não vendo, peraí. Deixa eu desbloquear todo mundo. Eu poderia ter dado convidado, gente, mas agora vai assim mesmo. Peraí, deixa eu botar aqui. Pronto. Gente, um beijo aqui para todo mundo. Deixa eu ver quem está por aqui. A Loli Mari, a Yasmin, quem mais? E meu Cat, o Matheus. Olha, gente, um beijão para todos vocês. Vamos continuar aqui o tour. Então, pessoal, olha, aqui tem uma parede de escalar, ó. Para a gente ficar escalando aqui e cair depois. E tem uma banana. Por que que tem uma banana, vocês perguntam. Em homenagem à bananinha, não é mesmo? A banana cor de rosa. Tudo bom, tudo bom. E, gente, aqui tem um negócio de música. Não sei por que que eu botei esse negócio de música. Tem o cantinho dos estudos. Ó, muito fofo, gente, para a gente ficar estudando. E aqui em cima... Ah, o inscrito gostou da casa. Obrigado. E aqui tem a cama, gente. Olha, muito fofo, muito fofo. E em breve eu vou colocar várias coisas aqui. Que eu já já vou falar, gente. E bom, gente. Agora, vamos para a última parte da casa. Ué, eu já desbloquei... Eu acho que eles nem perceberam que eu já desbloquei ele, gente. Tudo bem, tudo bem. Aqui em cima da casa tem uma pista de patinação. Gente, eu estou mostrando tudo meio rapidinho agora. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom, galera? Tem uma pista de patinação. Aqui tem o cinema. Olha, galera, eu fiz um cinema, ó. Cheio de coisas normais de cinema. Olha, gente. Esse é o cinema aqui da casa. Nos vídeos vocês vão ver vários, assim, vídeos aqui também. Para vocês vão ver mais com calma. Aqui é a academia, gente. Eu amei essa academia. Minha, gente, eu me pedi um dinheiro. Eu não tenho dinheiro, sou pobre. Gente, eu não posso dar dinheiro, infelizmente. Ó, aqui é para a gente ficar levantando peso, olhando. O Minha perguntou, você é muda? Você é muda? Gente, meu Deus. Vamos olhar aqui, gente. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a área da piscina. Ó, porque tem várias esteiras. É muita coisa para mostrar num vídeo só, mas eu vou mostrar. E agora vamos conhecer a área da piscina. Bom, galera, já estou aqui embaixo na piscina, então, ó. A piscina, ela tem esse telhado de vidro. Por quê? Porque aqui no Bloxburg, em breve, vai ser inverno. Que quando aqui no Brasil é verão, lá é inverno. Aí vai ficar meio estranho a piscina no inverno, né? Aí eu fiz essa piscina, que ela é, tipo, tapada. Que ela é quente daí, gente. Ai, vocês entenderam? Olha que legal. Tem várias boias, tem escorrega. É super legal, gente. Olha. Uhul! Gente, eu amei essa piscina. E ali atrás não mudou nada, ó. Vou mostrar para vocês. Mas não mudou nada do que era como era antigamente, ó. A área do churrasco, a área do descanso. Gente, o que mais mudou foi aqui a piscina, ó. O que mudou, eu mudei a profundidade também. Porque ela estava muito rasinha, né, gente? Daí nem tinha graça. E, pessoal, eu acho que eu já terminei aqui o tour, então, pela casa. Eu vou ficar aqui, ó, na piscina. Pera aí, vamos sentar ali de boa na cadeira. Pera aí. E, pessoal, esse foi o tour aqui pela minha casa colorida. Em breve vai ter muita historinha legal aqui. E, pessoal, se você quer ver um desenho seu aqui na casa, nos quadros que eu falei que eu ainda não tenho nada. Você pode publicar no Instagram com a hashtag desenho da Nath. Desenho da Nath. Eu vou estar vendo todos. Se você não tem Instagram, publica em qualquer rede social que eu vou estar procurando. Eu vou tentar pegar vários desenhos. Eu não vou conseguir todos, é claro, mas eu vou conseguir tentar pegar o máximo possível, tá bom, galera? Mas, pessoal, é isso. Um beijão a todos vocês e... Até o próximo vídeo. Tchau!